Trofos em posição Preparar Antigone preto Mais rápido Ataque a teoria coordenadas Delta Reis Destruir Alto Tank 11 horas Alcanço 1-0-0 Enemies forces have captured a drone 4-0-0 Avançado Entendido Avançado Tank 11 horas Alcanço 4-0-0 Allied forces have captured a drone unmutante WILL iki nun etime shooting 2-0 1-0 2-0 3-0 4-0 4-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 6-0 6-0 6-0 We no longer have the advantage. Let the cargo was chosen! 1. McKay! The enemy is winning. 2. McKay! 2. McKay! Attack of the ejector force! Cross the regime! 3. Agent 7! We are destroyed! Nelta! Sete! Procedido! Esperar! Sete! Most of the zones are under enemy's control. Attention to the map! The enemy is winning. Sete! Hook rod! Attention to the map! Falar o motor! Tanque! Doze horas! Calma a roupa! Obrigado, motor! Obrigado! Alvo de gênero! Alvo de gênero! Desligar o motor! Ataque de vertilharia neste setor! Entendido! Alvo na mira! Disparar! Desligar! Tiro e de 10, 4 ou 4, caimaronca! Onde e do outro! Angeleiro do outro! Onde e do outro! Onde e do outro! Onde e do outro! Boa, e do outro! Mecalismo de rúgita se usa a porta do outro! Olhe do outro! E aí E aí E aí E aí Alvo, atendido. Alvo, atendido. 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 We don't have the advantage anymore. We'll see you next time. We'll see you next time. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí